Entre esses óbitos também não tem criança envolvida? Não, são cinco adultos, né? Nós estamos fazendo o trabalho de retirar esses corpos do ônibus, que estavam presos às ferragens também, e a Polícia Técnica Científica está fazendo o trabalho dela também de reconhecimento, registro desses corpos. Tem uma previsão de quanto tempo esse trabalho pode levar ainda até a retirada desse ônibus, liberar a rodovia? Sim, nós estamos finalizando já esse trabalho de retirada dos corpos, né? A partir daí, a Polícia Técnica vai fazer a liberação gradativa da rodovia para que possa normalizar o trânsito dos veículos. Foi por volta de uma da manhã, mais ou menos? Por volta de entre uma e uma e meia da manhã ocorreu o acidente, e desde essa hora aí nós estamos com as nossas equipes aqui empenhadas na atuação da ocorrência. Lá embaixo agora, dentro do ônibus, tem infelizmente só pessoas que acabaram morrendo, então? Sim, são as cinco vítimas que infelizmente vieram a óbito, né? Já retiramos já algumas, estamos finalizando esse trabalho já para que a Polícia Técnica Científica também faça o trabalho dela em parceria com o Corpo de Bombeiros. Major, os feridos, as pessoas, na verdade, que não se machucaram, que não têm ferimentos, elas já foram liberadas para seguir viagem? Sim, na verdade, a empresa de turismo, ela mandou um outro ônibus para cá, para o local, né? Porque, como eu disse, cerca de 30 pessoas não se feriram, né? Então, essas pessoas nós auxiliamos na retirada delas ali da ribanceira, trouxemos aqui para a pista, a empresa mandou um outro ônibus que vai continuar fazendo aí, dando apoio e fazendo transporte dessas pessoas. Anderson